Você não engana a molecada não, usando a porra do meu nome. E vai tomar no c... Que isso, gente? Eu vou sair aí, rapaziada. Pô, calma hoje, bica. Calma, que dê, pô, relaxa. Pô, rapaziada, que tá aqui começando mais um vídeo no canal do Ogomes, o cara mais brabo aqui. Vocês estão ligados que aqui só tem clipada insana, né? Então, ó, já deixa seu like aí, porque, mano, tá ligado que aqui é o lugar das clipadas. Se inscreve no canal e tamo junto. Bora aí pra só se clipar a mais braba do jogo. Será que tem hoje o Rei dos Coins? E também, dog, quer comprar diamante baratos e super confiáveis? Compre pelo Rei dos Coins, link na descrição. E aí, seu mito, no vídeo de hoje, o ZB sorou após a Garena mentir sobre o evento dos 10k de diamantes. Para quem não entendeu, a Garena mandou divulgar que todo mundo ia ganhar os 10k de diamante logando e fazendo algumas missões dentro do jogo. E hoje, só 2.022 pessoas ganharam. Então, ela simplesmente fez o ZB passar informações erradas. Então, veja aí a reação dele na hora. Ó, o Ed, deixa eu falar uma parada pra você. Oi? Não ganhei. Ah, e os caras me trollou. Os caras falaram que no modo gladiador ganha e não ganha. Meme. Ah lá, não ganha, chat. Não ganha. Óbvio que não vai ganhar. Uai, mas os caras falaram. No modo CS ranked ganha. Não me tira, rapaz. Ah, o Ed. No CS ranked ganha, mas no... No resto do filhote do... De quem? Eita. Tagar! Tagar! Pô, mano. Os caras me trollou, velho. Abra o meu Instagram aí pra nós ver, cara. Ah, agora eu consigo, agora eu consigo. Tropa! O que você quer ver no meu Instagram? Deixa eu já compartilhar a tela aqui. Compartilha a tela aí, tropa. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Vamos tentar achar, né, o motivo aí da parada. Ei, calma aí. Eu acho que vai vazar alguma coisa. Cliquei. Isso aqui é um vídeo. Tá, postaram hoje, né? Postaram uma hora atrás. Ó, festa de verão. Sobreviva por mais de 5 minutos em uma partida. E... Ganha em tokens. Tokens do Sol do Pichel, token do Pato e token raro. O lendário lá. Sim. E... Troque por prêmios. 10 mil diamantes. Eles não foram transparentes, tá ligado? Quer ver uma coisa, Weed? Tem gente, vou te falar, que chegou no meu... Olha aqui, já tem um comentário aqui. Já vamos ler o primeiro comentário. Palhaçada da pô. Garena. Como é que consegue o último token? Pera aí, calma aí, calma aí. GB falou que tu vai dar 10k de diamantes para os jogadores. E quando chegar o dia, apenas 2.000 e... O que que foi? Sobrou pro GB, pô. Sobrou pro GB, ó. Sobrou pro GB aqui, ó. Ele fez vídeo, ele fez vídeo e falou. Aí, ó. Quando chega o dia, apenas 2.222 pessoas poderão ganhar. Merece um processo daqueles. Espero do fundo do meu coração que você vá falar isso. Que isso? Que isso? Que isso aí? Que ódio é esse aí, ô noia? Pô, Chate, mas se eles avisarem antes... Eles podiam avisar antes, tá ligado? Ó, é uma coisa aqui que a Garena errou. O GB, eu acho que não tem culpa, entendeu? Eu vou falar que a Garena errou. Eu vou colocar meu nome aqui, porque ela mandou a nota de atualização. Isso. A seguinte coisa, eu vou mandar aí pra você aí, tapa a tela aí, ô Vank. Eles não falam em momento nenhum que tem limite de jogador, tá ligado? Eles não falam que tinha limite de jogador, velho. Esse foi o BO, entendeu? Porque, tropa, essa nota de atualização, isso aqui serve pra quê? Pra gente fazer conteúdo antes de chegar no Free Fire, pra raipar uma parada pra eles. Mano, é, deveria ter sido mais transparente. Falado, ó, apenas 2.220... Apenas 2.022 jogadores, tá ligado? Viado, eu nem hypei esse evento, eu nem falei nada, velho. Eu já sabia que ia dar ruim já, mano. Deu ruimzinho mesmo. Assim, não deu ruim. 2.022 pessoas vão pegar 10.000 diamantes. Só que é tipo assim, Chate. É tipo, você imaginou que todo mundo ia ganhar. Quando apenas 2.022 vão ganhar, parece ruim. Por exemplo, se a Garena tivesse que uma só ia ganhar 10.000, e do nada aparecesse 2.000 ganhando, aí todo mundo fala, Garena é foda, tá ligado? Mas ela não falou, pô. Cara, eu vou te falar, era mais fácil a Garena não ter falado que ia ganhar 2.022 pessoas e ter deixado a parada random. Pô, mas aí ia ser o meme. Aí ia ser o meme, Weed. Porque, mano... Weed, ia ser o meme, sabe por quê? Porque imagina os caras, igual hoje. Hoje um monte de gente acordou 4 horas da manhã pra jogar. Chegaram já no meu chat. Ó, o Vanky, ele acordou 4 horas da manhã pra jogar e ganhar antes de todo mundo. Tipo assim, antes de todo mundo. Até agora não ganhou o Tôque Lendário. Será que já ganharam, mano? Será que já ganharam? Eu pedi pra me marcar no Instagram quem ganhou. Mas ninguém marcou, não. Mano, quem ganhou marca lá, rapaziada. Eu quero ver esses 10.000 diamantes chegando. Será que na gringa tem? Ei, GB, culpa sua, GB. Se eu dar o zero de merda. Ele vai... Ei, GB! Ei, GB! Pô, não é culpa do GB, não, mano. Ei, eu dou zero! Vou falar, vou falar. Eu tô puto, hein? No primeiro comentário do Zinste, ela falou. Salve pro MK. Eu tô puto pra caralho, mané. É isso, GB. Eu tô puto. Ô, Idzão. Vou virar o Grêmio aí, mano. Fala. Eu vou falar uma coisa. A gente trabalha sério, né? A gente tem nomes lá. GB é jornalista, hein, mano? Ô, agora vem cá. Com todo o respeito do mundo. Mandar um comunicado pra gente. Que vai ter um evento XYZ, que vai dar 10 mil diamantes. E omitir a informação de que seriam 2 mil ganhadores. É falta de respeito. É. Eu acho que foi meme. Eu acho que foi meme também. Eu vou falar. Não, deixa eu completar, por favor. Porque a gente foi forçado a enganar as pessoas. Criou falsa expectativa nas pessoas. É uma coisa que não pode fazer, caralho. Que isso, p***? A gente falou que ia ter... Desculpa o palavrão, de novo. A gente falou que ia ter o evento e a Garena enviou a informação. A gente passou a informação correta, igual tá lá. E aí, quando vem o evento, duas coisas acontecem. Não sei se vocês viram. A primeira, o número de tokens que a Garena passou não é o número de tokens que tá no jogo. Exatamente, exatamente. Eu pensei isso também. E, né, Govank? De 2 pra 60? Pera lá. E outra. 2 mil ganhadores, cara. 2 mil ganhadores. Quantos jogadores tem no Free Fire? Alguém joga no Google? Porque eu não tô no PC. Mas se alguém pôr no Google aí? Jogadores de Free Fire atualmente, quantos tem? É mais fácil ganhar três vezes na Mega Sena seguida, p***. É, Patapudo. É, ô, Luvank. 2 mil ganhadores. Ó, em 2020 o Free Fire tem 80... Caralho. 80 milhões de jogadores ativos diariamente. Eita porra. 400 milhões de jogadores ativos trimestrais. Ou seja, várias contas, né? Não é por nada, não. Não é por nada, não. Mas se a gente se juntar, Banquilha, os influenciadores aqui, 10, 6, 12, 10 influenciadores, a gente faz um evento melhor que isso aí, p***. 2 mil e 22 vezes 10 mil? Mano, eu acho que... Mano, eu acho que a galera tinha que flodar o ID aí no chat pro GB recarregar o diamante aí pra galera. Faz isso não, mano. Faz isso não. Para de dar o ID. Pô, o GB tá bolado. Ei, ó, o ID, deixa eu te fazer uma coisa. O Serol, o Serol já sorteou 100 mil salas, certo? O Serol já sorteou 100 mil salas. Não, mas aí foi a burra. Foi metade... Não, calma. Foi metade, foi metade da premiação que a Garena tá dando, tá ligado? Um streamer. Caralho, farpou o Serol. Não, aí. Oxe, farpou o Serol. Eu tô falando que um streamer... Igual o Capetinha, eu tô aqui só pensando... É, o IDzão tá igual o Capetinha, tá só falando besteira. Ei, um streamer fez uma premiação que é metade disso tudo, tá ligado? Porra. Essa história é o seguinte, gente, tira. É isso? Verdade, Vanquilha. Pode crer. Um streamer fez metade dessa porra. E o Nobru que deu 50 iPhone, lembra? Aí é foda. Caralho. Foi 50 iPhone ou foi 100? Foi 100, não foi não? O Nobru deu 100 iPhone. Acho que deve custar uns 7 mil reais cada iPhone. Ave Maria. Ui. Ó, eu vou falar. Lições que a gente tira dessa história. Primeiro. Garena, com todo respeito, mas não dá pra confiar mais em você. Não dá. Eu não confio. Eu não confio. Quando vier, qualquer coisa eu vou falar. Duvido. 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 Parabéns de agora. Aliás, tudo e dá pra quem ganhar dele é um gladiador. Parabéns de agora, primeira coisa, não confio mais. Não confio mais. Eita, né, gente. Segundo. O Jovem tá chateado. Eu tô chateado, Vanquilha. Eu tô puto, Vanquilha. O Jovem tá puto. Eu tô puto, Vanquilha, porque você pode fazer o que você quiser, mas você não engana a molecada não, caralho. É verdade. Você não brinca com essa porra, não. É isso. Eu tô puto, já. Eu tô puto pra caralho, já. É isso. Eu vou botar isso. Oi, JB. Você não engana a molecada não, usando a porra do meu nome. Que vai tomar no cu. Que isso, gente. Ah, no GB tá bravo. Calma, ô, JB. Eu tô puto, cara. Ô, JB, calma, ô, JB. Relaxa, pô. Calma. Relaxa. Nós te amamos, JB. Te amamos. Flodem, te amo, JB. Eita. É o seguinte, troca. Eu coloco o diamante aí. Eu vou sair aí, rapaziada. Pô, calma, ô, JB. Calma, JB. Putz, mano. Caralho, JB. Pô, mas aí é foda, pô. O que aconteceu? O que aconteceu, Beto? Alisa aí, mano. Pô, é o seguinte. Vou te explicar rapidão, LD. A Garena mandou uma mensagem pra gente falando que ia dar 10 mil diamantes pra todo mundo, certo? Você tem essa mensagem aí, certo? E aí, só que aí todo mundo divulgou a parada. Eita, GB melhoras. É, aí, tipo assim, é... Pô, eu fiquei até sem palavras aqui, mané. Também, não, não esperava, não, não. Caralho, GB, pô. GB ficou... GB é brabo, chat. Mano, mas é... GB, mano. Porra, nenhuma GB tá aí, puto, filho. Hein, vou te falar, o LDA aí, tipo assim, na mensagem que a Garena mandou, não tinha falando que ganhava apenas 2 mil pessoas, tá ligado? O que deu a entender que todo mundo ganhava. A gente já ficou meio assim com o evento. Todo mundo viu a live de ontem, eu falando, pô, galera, deve ter alguma pegadinha, porque não tem lógica, pô. Tá ligado? Então, qual sua opinião? A Garena está errada por não ter falado o número de pessoa que iria ganhar? Comenta aí sua opinião, sua lenda. E aí, dog? Seguiu aqui no final do vídeo? Deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho aí. E também, seu mito, se você quiser se inscrever no canal, é só apertar aqui. E pra assistir outro vídeo, tem um aqui em cima, tem outro aqui. E tem outro aqui também, parceiro. Então, você escolhe aí, parceiro. Tamo, zuta é nóis. Vai lá assistir os outros vídeos, sua lenda.